Bom, falemos da velha e boa chuva que finalmente caiu aqui em Goiás. A mudança no clima fez a alegria da população. O WhatsApp aqui da TV Serra Dourada ficou lotado de vídeos registrados em várias regiões aqui da capital e também em cidades do interior. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Maicon Leão. Foram mais de 130 dias aguentando as altas temperaturas e sonhando com a chuva, até que a sumida deu as caras. E aí, foi só os primeiros pinguinhos a aparecerem que todo mundo correu para registrar. Para quem estava esperando a chuvinha, chegou a chuvinha aqui em Goiânia. Aqui é no Rio Formosa, hein? A abençoada chuva chegou calminha, começou pelo interior do estado, mas causando alegria por onde passava. Olha a chuva, irmã! Chuva em Goiânia! Aqui em Goiânia, arrancou gritos de felicidade em várias regiões. Olha só essa telespectadora da Vila Canaã. Olha a chuva, gente! Gente, olha a chuva! Que delícia, maravilha! Na região leste, também teve registros. A chuva boa! Estou recondo as minhas gerais, ó! A gente está moeando o quintal, ó! O WhatsApp do Jornal do Meio-Dia, o 98519-700, não parou. Foram muitos vídeos e fotos para comemorar o alívio. Mas será que ela deve continuar por aqui? A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é que a quinta-feira seja nublada, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima não deve passar dos 28 graus, 12 a menos que o registrado no final de semana. O motorista precisa redobrar a tensão. É que com vários meses sem choveiro, o asfalto acumulou muito óleo lubrificante. E agora, junto com a chuva, deixa a pista mais escorregadinha. Só que Goiânia ainda tem um agravante, os pés de jamelões, o terror dos motoqueiros. Eles soltam essa frutinha, que quando cai no asfalto, deixa tudo ainda mais escorregadinho. Mas, apesar dessas primeiras chuvas, o alerta para o consumo consciente de água continua, viu? É preciso que o período chuvoso firme para a vazão do meia-ponte aumentar. É o consumo consciente, né? Que tem que continuar, porque meia-ponte só vai melhorar o nível aí da vazão, sei lá, daqui depois de uma semana, duas aí de chuva forte, realmente. E será que essa chuva vai continuar? É só aqui em Goiânia e região metropolitana? Em outras regiões do estado também está ou vai chover, dona Rosane Ferraz? Boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Que chuva boa, né? Olha só, como é que está agora esse momento em Goiânia. A chuvinha tão tranquila, que chegou bem tranquila, bem calma. Almir, Luciana, sabe que ontem eu saí durante a chuva e a noitinha, e até cheguei a registrar aquela satisfação, mesmo com o trânsito congestionado, de ver a chuvinha, viu? Estava com falta até do congestionamento provocado pela chuva. Pois é, agora todo mundo quer saber, será que vai continuar chovendo? Final de semana, será que deve ser com chuva? Olha só, a previsão é que a chuva continue aí durante todo o dia de hoje, até o final do dia, essa chuvinha vai continuar sim. Há previsão também de chuva para sábado e domingo. Amanhã o tempo deve permanecer um pouco mais firme, com sol e algumas nuvens, mas o final de semana deve ser sim de chuva. Depois o sol volta e depois só a meteorologia para dizer para a gente como deve ser daqui para frente. A temperatura deve permanecer aí entre 24 e 26 graus hoje, bem diferente daquele calorão de 40 graus que a gente vinha enfrentando, aquele sol de rachar mamona. Agora, a preocupação também é porque o sistema de meteorologia de Goiás emitiu um alerta com risco de tempestades e ventos para hoje à tarde, final do dia, em regiões, em cidades aí do sul goiano, onde estão Itubiara, uma parte ali também de Jatai, Rio Verde, onde existe a possibilidade de chuvas mais fortes com ventania. Então, a população deve se preparar para isso aí. No mais, gente, é só agradecer por essa chuvinha tão gostosa, né? E é só curtir também a umidade relativa do ar, que melhorou bastante, né, Rosane? Exatamente. Mesmo que seja, assim, breve, porque chuva mesmo, só na segunda quinzena de outubro, que é o período chuvoso.